Olá pessoal, esse sou eu em minha casa de praia. Todos os anos venho passar as férias aqui, o mato cresce muito, o jardim sempre necessita de cuidados. Às vezes até colho umas mandiocas e frutas no pomar, mas dá uma trabalheira enorme, minhas costas doem muito, e minhas mãos ficam cheias de calo. Certa vez fui até atacado por abelhas e maribondos. Um dia quando eu estava passeando em Porto de Galinhas conheci a Gave Resorts, não pensei duas vezes, e fui logo comprando um lindo apartamento na praia. Hoje aproveito bem as minhas férias vivendo uma vida de luxo, convido todos vocês a alugarem diretamente comigo, basta entrarem em meu grupo do WhatsApp. O link está na descrição desse vídeo, dou um desconto de 50% em um hotel de luxo. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.